Telecena de Primavera! Telecena! A Polícia Federal prende quadrilha acusada de planejar o resgate de um traficante brasileiro preso no Paraguai. Detenta em regime semiaberto é sequestrada na porta do presídio e espancada no Rio de Janeiro. A Polícia prende suspeitos de sequestrar o jogador Vitinho do Palmeiras e recupera o carro do atleta. Padrasto agride enteado com chute no peito no meio da rua no interior de São Paulo. O Ministério Público denuncia 18 pessoas por fraude de 3 bilhões de reais na Caixa. Entre os acusados, os ex-ministros Gedel Vieira Lima, Henrique Alves e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Combustíveis mais caros aceleram a inflação de setembro. Empresa americana de segurança na internet diz que a eleição no Brasil está sob ataque virtual. Hackers russos estão tentando influenciar eleitores mal informados. Presidenciáveis defendem a Constituição de 88. Projeto Comprova desmente mais de 100 notícias falsas em dois meses de campanha eleitoral. Médico do Congo e iraquiana vítima de estupro vencem o Prêmio Nobel da Paz por luta contra a violência sexual. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Dois jovens de 18 anos foram presos suspeitos de participar do sequestro do jogador Vitinho do Palmeiras. O carro do atleta foi recuperado. É, mas graças à lei eleitoral apenas um dos criminosos permaneceu detido. Uma mulher que cumpre pena em regime semiaberto foi sequestrada na porta de um presídio no Rio de Janeiro. A mulher foi levada para o cativeiro espancada. A suspeita é de que os bandidos estariam cobrando uma dívida do tráfego. A corrigidoria da Polícia Civil negou que haja envolvimento de agentes nesse caso. Assaltantes invadiram um banco em São Paulo em pleno horário de expediente. Um deles fingiu que era cliente e dominou o segurança. A Polícia do Paraguai e também a Polícia Federal Brasileira desarticularam um plano para resgatar Marcelo Piloto, um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro. Ele está preso desde o ano passado em Assunção. Cinco pessoas foram detidas. O SBT Brasil teve acesso exclusivo às imagens da operação. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Mais de 147 milhões de eleitores irão às urnas neste domingo. É a oportunidade que cada cidadão terá para escolher também os políticos que irão representá-los. Vamos decidir. Agora há pouco, o Tribunal Superior Eleitoral liberou o uso de camisetas partidárias no dia da eleição. A lei eleitoral diz que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. A Constituição Brasileira completa hoje 30 anos. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade recebeu a carta que garante a plena vigência da democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Os 30 anos da Constituição Brasileira foi o assunto dos principais candidatos à presidência. O combate às notícias falsas tem sido um dos maiores desafios das eleições deste ano. O Comprova, que é um projeto colaborativo de veículos de comunicação, checou mais de 100 conteúdos em dois meses. O número é quase o dobro do verificado na eleição da França. Veja daqui a pouco, puxada pelo preço dos combustíveis, a inflação acelera em setembro. O Prêmio Nobel da Paz vai para ativistas que lutam contra a violência sexual como arma de guerra. Você vai ver já já. O Ministério Público denunciou hoje dois ex-ministros do governo Temer, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e mais 15 pessoas por fraudes na Caixa. O MP pediu mais de 3 bilhões de reais em multa e reparação pelo prejuízo ao banco. Bilhões de reais. A defesa de Eduardo Cunha diz que a denúncia visa atrapalhar a candidatura da filha dele à deputada. Para Lúcio Funaro, a denúncia é consequência natural da colaboração dele. As defesas de Gedeal Vieira Lima e de Henrique Alves não se pronunciaram. A Marfrig diz que um acordo com o Ministério Público protege a empresa de qualquer responsabilidade financeira ou jurídica. O grupo JIF diz que não há denúncia contra a Joesley Batista em obediência ao acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Henrique Constantino, da BR Vias, disse que está colaborando com as autoridades. Nós não conseguimos contato com a defesa da Bertin. O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi entregue a ativistas que lutam contra a violência sexual. Você vai ver em instantes. O Cruzeiro empata. É eliminado. Boca Rúdios pega o Palmeiras na semitral da Libertadores. A gente volta já, já. A inflação oficial fechou o mês de setembro com uma alta de quase meio por cento, segundo o IBGE. Desta vez, os combustíveis foram os maiores vilões. Foram sorteados os grupos da edição 2019 da Copa do Nordeste, o torneio que você vai acompanhar com exclusividade aqui no SBT. Domingo, você acompanha todas as notícias da eleição ao longo da nossa programação e no Poder, em Foco, com a jornalista Débora Bergamasco e eu também, logo depois do programa, Silvio Santos. Você também pode acompanhar o resultado da apuração dos flashes do SBT Online. Uma boa noite. E amanhã eu estarei com vocês no SBT Brasil. Boa noite. Tchau.